Devagar né? Devagar né? Não dá, não dá. Ah, tá apertado. Essa moto é forte pra caralho, querido. Você viu a primeira dele com a dela com o torque? Tem muito torque, não tem? É muito forte, a frente é muito leve, cara. Nossa, olha, tá abrindo a fronteira aqui, velho. Tá abrindo aqui, vamos ver. Vou trocar por uma Krakowicz. Se vai lá eu vou tocar, tá vendo? Tá abrindo aqui, velho. A moto é muito forte pra essa fronteirinha aí, tá ligado? Tá abrindo aqui, velho. É um sardês, já tá bom. Depois, deixa eu praticar o seu carro, pague um bombão e vamos lá com o outro. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. É um sardês. É um sardês. É um sardês aqui na fronteira que vai ficar com o outro. Agora é cheio, cara. É? Cheio de dente. Só, ó, mano. Um sardês aqui, ó. É um sardês aqui, ó. Todos são assim, ó. Aqui, ó. A acudência não volta, trava primeiro o pescoço, né. A gente entendeu? Não, é fechar o pescoço. E aí fecha botão. Você pegou um buraco, você pegou uma fita Enocente Você pegou uma fita Quer com ela, Júlio? Quer com ela? Como é que sabe? Vamos sair e vamos lá hoje Vamos, mas vamos logo Vamos logo, vamos comer logo Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.